A gente volta a Brasília, as chamadas emendas PIX terão um pouco mais de transparência. Repórter André Anelli, retornando aqui ao Jornal Jovem Pan, conta pra gente o que muda em relação a isso, hein André? Olha Tiago, de acordo com o Jornal Estado de São Paulo, o Portal da Transparência do Governo Federal vai passar a ter um ambiente específico para a divulgação dos recursos que ficaram conhecidos como emenda PIX. Essa modalidade de distribuição de verba parlamentar cai diretamente no caixa das prefeituras e também dos governos estaduais antes de qualquer licitação, obra ou de qualquer equipamento, ou de qualquer compra de equipamento. E como não é feita nenhuma vinculação com políticas públicas, nem com prestação de contas, a forma como o dinheiro público foi gasto nesses casos se torna então desconhecida. Para dar mais publicidade à aplicação desses recursos, o ambiente digital do Executivo Federal deve divulgar qual parlamentar indicou o recurso e qual foi a prefeitura ou o estado beneficiado. Apesar do avanço, a plataforma ainda não deve divulgar, pelo menos por enquanto, como o dinheiro foi usado. Atualmente, as emendas PIX são até mesmo comparadas àquelas extintas emendas de relator do orçamento, conhecidas como RP9 ou, mais popularmente, como orçamento secreto. Essa modalidade de repasse de verba foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, justamente pela falta de transparência na aplicação dos recursos. O que o governo federal promete agora é dar mais transparência, então, à chamada emenda PIX, que são repasses parlamentares para os deputados e senadores, esses repasses que até o momento não tem especificação de onde são aplicados. Tiago. É isso, a discussão nesta volta pós-carnaval no Congresso. O André Nelly de Brasília nos atualizou, trazendo as últimas informações. Bom, Dora Kramer, a gente vem falando de emendas há muito tempo e agora, nessa volta dos trabalhos, a gente vai ver mais discussões sobre isso. Agora, será que teremos mais transparência ou talvez isso é só para dar uma resposta à opinião pública que cobra essa transparência? Um tiquinho, mas é um tiquinho, né? Porque você agora vai ser o parlamentar, né? Porque antes era um absurdo, total, não tinha nada. Não sabia quem pediu, para onde foi, nem nada. Agora você tem o parlamentar, tem o destino, mas não tem o principal. Eu acho que o principal é como o dinheiro foi gasto. E essas emendas PIX, elas são responsáveis, não é uma coisinha pouca, não. Não é um troquinho, não é um dinheirinho. 6 bilhões e 300 bilhões de reais, que tal, né? Então é preciso com essa dinheirama você ter um pouco mais de cuidado. Eu, sinceramente, procurei até hoje, mas não consegui entender qual é o problema, por que não se incluir, aonde que o dinheiro foi gasto, né? Acho que esse é o dado principal. Pois é, Kobayashi. Ao contrário, o dinheiro não é um tiquinho, né? Como a dona falou. É, um tiquinho é só o tanto de transparência que a gente vai ter, né? Antes era um absurdo completo as emendas do orçamento secreto, agora é um semi-absurdo, vamos dizer assim. Mas a transparência não tem que estar só em quem é que destina e para onde vai. A transparência, como a Dora falou, tem que estar no ciclo completo. Para onde vai e a partir de quando chega lá no destino final, na prefeitura, na entidade que recebe esse valor de emenda, como é que ela gasta? Se tem concorrência, se abre edital, se tem lisura no uso do dinheiro público, até porque a gente sabe que, historicamente, as emendas parlamentares também já foram um objeto, um meio para se gerar corrupção, se gerar um reabastecimento dos parlamentares corruptos, né? Parte dos parlamentares que usam dessas emendas para a corrupção. Então, a transparência tem que ser de ponta a ponta. Desde o início, não só em quem destina, mas também por que destina, quais são os critérios adotados, a gente deveria começar a pensar mais nisso também, porque senão a gente começa a ter dinheiro sendo destinado só para um lugar, só pelo fato de lá existir um deputado e, às vezes, da cidade do lado tem uma necessidade muito maior para um hospital, por exemplo, que não recebe porque não teve esse deputado parlamentar destinando essas verbas. Tomara que tenha muito mais transparência.